e fala pessoal acabei de sair da barbearia aqui e vamos bater um papo vamos bater um papo com a zontz 350 e eu quero mostrar para vocês eu sei que eu mostrar para vocês aqui eu sei que vocês querem ver a moto e eu acabo entrando na moto sem mostrar os detalhes né aqui ó e agora vamos fazer um rolê à noite vocês verem olha que lindo esse DRL lindão peraí filha calma voltei e bora e vamos bater um papo mas antes deixa eu colocar meus meus acessórios aqui que vocês sempre me pedem e a gente tem que ser responsável né vocês sempre me chamam atenção tio Chico bota bota jaqueta bota luva então tá aqui ó E aí e como a e em breve eu vou mostrar para vocês todos os detalhes dela inclusive olha que legal tem iluminação e mostrar cada detalhe dela tá gente num vídeo específico aqui ó mas por enquanto vamos bater papo e eu vou hoje e dá o meu ponto de vista para vocês para quem e para quem funciona né qual tipo de usuário funciona a 350 aí será que é para você você que tá buscando uma maxi scooter uma scooter desse tamanho será que é para você então a gente vai bater um papo agora e eu vou dar o meu ponto de vista obviamente que o que me ensinou isso meu amigo net house net aprendível também o pessoal da concessionária me orientou isso também ó você tem que aplicar uma força aqui no meio que ela tem borrachas né você não pode bater nem nada você tem que realmente aplicar uma força aqui e eu vi isso no e no vídeo do meu querido amigo net house net um beijo para você aprendi em net oi e vamos nessa e eu escolhi esse painel aí race achei lindo e tirei também eu tinha colocado no modo automático ela tem um modo automático né que quando vira noite ele escurece e de dia ele fica claro mas eu não curti esse esse modo não prefiro deixar assim preto e e nesse modo race aí eu achei muito massa e vamos bater o papo aí na hora do rush né pior horário possível o senhor olha aqui é horário da loucura galera indo para casa mas é até bom para vocês verem aí a aplicação e para você aí que tá me acompanhando caiu de paraquedas seja muito bem-vindo eu adquiri essa moto a pouquíssimo tempo vou começar a fazer conteúdos da 350 e provavelmente vocês verão vídeos diários ou talvez três vídeos por semana montado nesta moto eu chamo scooter de moto tá gente então para você aí que diz que escuta na moto vai para o inferno para mim é moto eu até assisti um vídeo de um de um cara que ele fez um cara que ele fez um vídeo com o review de uma 400 x da bmw que ele disse para mim escuta é moto moto tem duas rodas e um motor eu adorei e inclusive esse review desse cara de uma bmw 4400 a escuta da bmw um dos melhores que eu vi tá excelente parabéns aí amigo desculpa que eu não sei seu nome mas o canal dele também não vou me recordar o nome peço desculpas quem souber aí nos comentários coloca aí acho que é o bom da vida algo do tipo assim cara que legal o review dele da 400 da bmw achei massa parabéns velho e é isso então eu tô tendo esses primeiros momentos com a zondes 350 e e obviamente que eu vou passar todas as minhas percepções sobre essa escuta essa maxi escuta de 39 cavalos 3,9 kg de torque né 4 kg de torque isso para mim faz um baita diferencial porque pelo fato dela ter muito torque então quando você dá uma chamada dessa ela responde bem não vou dizer que rapidamente porque a gente tá falando de um câmbio cvt né galera câmbio cvt daquele jeito né tem aquela lerdeza é normal de um câmbio cvt mas ela responde muito bem para os padrões de uma escuta né e aí deixa eu pedir para vocês antes aquela força de sempre deixa o joinha você que já inscrito ou inscrito aqui do canal gosta do meu conteúdo me apoia já me acompanha muito tempo por favor deixa seu joinha e já agora no início do vídeo e eu quero pedir mais algumas coisas também por favor me siga lá no instagram arroba chico sepulveda eu tô numa campanha para esse ano aí aumentar a quantidade de seguidores é importante para o meu trabalho então me segue lá no instagram eu também faço várias postagens durante o dia tem postagens de patrocinadores com promoções então você vai ter benefício lá também acompanhando o meu Instagram arroba chico sepulveda tá aí na descrição ou basta colocar chico sepulveda arroba chico sepulveda e se você gosta do meu trabalho quer me apoiar poxa seja membro aqui do canal custa em torno de oito reais por mês você vai me ajudar uma barrinha de chocolate por mês que você vai estar me presenteando se fizer sentido para você me ajuda beleza vamos lá ai muito obrigado aos membros do canal todos os membros vocês verão os nomes no final desse vídeo com aquela música que vocês gostam não é sempre eu trocando as músicas das organizações sepulveda mas vamos lá gente para quem essa moto serve né para qual perfil de motociclista funciona uma 350 e o pessoal chama essa moto de e 350 não gente é zontes 350 e para qual perfil será que é para o seu perfil bom essa é uma maxi scooter e aí a gente chama maxi scooter são scooters com maior potência com maior torque com mais com tamanho maior com maior peso com mais volume embaixo do banco aguenta mais eu não digo nem mais carga somente mas também aguenta longas viagens de forma muito mais confortável geralmente eu não digo sempre tem rodas um pouco maiores mas não é regra que tem maxi scooter com roda pequena também exemplo da montanha do downtown 300 então são motos que tem um perfil de maior potência e um porte maior e mais pesadas e aí a primeira coisa que eu tenho que dizer para você que busca uma 350 e é que ela não é ágil ela não tem agilidade de uma scooter de baixa cilindrada ela ela é uma escuta de baixa cilindrada mas eu vou complementar uma escuta de baixa cilindrada até 160 cilindradas né com uma potência aí abaixo aí dos 20 cavalos ela não tem a mesma agilidade então se você tá esperando agilidade no trânsito isso que vocês estão vendo aqui eu tô numa vi expressa essa vi expressão havia de 80 km por hora e é uma via e vocês estão vendo o fluxo aqui tá bem legal mas do outro lado eu acho que tá pior eu vou fazer a volta na no centro financeiro de salvador já já a gente vai tá chegando lá que avenida tancredo neves e vocês verão que a volta se bem que agora bateu 18 horas então acho que agora que o pessoal vai começar a sair vai começar o trânsito mais pesado vamos ver se eu consigo pegar um trânsito mais pesado para vocês entenderem o quanto essa escuta ela não é ágil esse é o ponto ela não tem a mesma agilidade de uma escuta menor de uma escuta de cilindrada menor porque lembrem-se aqui no brasil motos até 450 cilindradas são motos de baixa cilindrada beleza então essa moto aqui mesmo sendo uma maxi scooter a gente chamando de uma maxi scooter ela é uma moto de baixa cilindrada tá passou de 450 aí a gente fala uma moto de média alta cilindrada então quando a gente fala de n-max pcx cruisin 150 a dv 150 urban 150 da chai no rei que tá um grande sucesso de vendas essas escuta elas são muito mais ágeis no trânsito agora que vocês vão ver o bicho pegar e não é porque eu sou bração só não tá gente só não eu confesso que eu tenho eu sou muito descomedido quando eu tô no corredor diferente do meu irmão ricardo canal papo na moto que ele é o capiroto andando no no trânsito quando eu tô em são paulo com ele rapaz difícil acompanhável aliás os paulistanos eles são feras né vocês paulistanos são feras quando se fala em rodar no corredor e sair cortando todo mundo vocês são feras até pela própria circunstância da cidade né pela própria situação de vocês aí vocês acabam ficando muito mais feras no trânsito nesse tipo de situação mas eu não sou assim gente eu realmente eu fico comedido porque ainda mais quando eu tô com uma escuta desse tamanho não dá tá eu já vivenido escuta menor e realmente a diferença de um escuta menor é gritante tá quando você vai para para uma um engarrafamento como esse ela não tem a mesma agilidade de um escuta menor e eu tô comparando escuta com escuta beleza gente essa que é uma escuta bem mais pesada ela pesa 211 quilos em ordem de marcha ou seja ela toda pronta para rodar ela pesa no mínimo 211 então se ela tiver toda um tanque cheio tudo mais dá muito mais do que isso tá tá muito mais do que isso fora é qualquer outro peso que você coloque embaixo do banco vocês estão vendo aqui tô de boa mas no engarrafamento mais fechado ela não tem o mesmo desempenho de uma escuta até 160 cilindradas isso eu tô garantindo para vocês porque eu já tive escutas menores e o próprio porte o porte dela não permite isso então pra você que precisa de agilidade dentro da cidade a 350 e não é para você beleza não é para você mas nem todo mundo que é só agilidade tem pessoas que querem esse é o problema o cara sai corta não dá sinal é uma zerda mas pra você que quer sair do carro nem todo mundo quer somente agilidade como eu falei tem gente que quer sair do carro quer manter o conforto e aí vem a grande vantagem de ter uma escuta no meio urbano você que trabalha em escritório você que é advogado precisa estar sempre com uma roupa social um sapato você que trabalha em algum tipo de em alguma circunstância de trabalho que você deixa eu levantar bolha você que tá em algum tipo de circunstância que você tem que tá impecável né mas não quer ir de carro ou por uma questão de economia ou por uma questão de tempo né no trânsito tem pessoas por exemplo corretores de imóveis corretoras de imóveis que estão impecáveis vendedores né representantes comerciais tô dando exemplo tá gente mas eu sei que se aplica a praticamente todo mundo que trabalha no escritório mas tem pessoas que precisam estar bem apresentáveis para outras para poder fazer algum tipo de negócio e aí quer usar scooter escuta é o tipo de veículo muito bom para você que não quer se sujar exatamente por esse escudo frontal que ele protege é de detrito tipo um dia que tiver aquela aquela chuva fina né a garoa ou até dia de chuva mesmo que não tem aquela aquela chuva mais densa mais forte você vai se manter mais seco mais protegido e com e não vai sujar seu sapato seu tênis sua roupa para as moças é o tênis também um sapato fechado lembre-se que não é para andar de salto aqui na na moto tá gente para as meninas é sempre bom deixar um sapato fechado debaixo aqui do do compartimento nunca rode de moto com o sapato aberto beleza sempre com o sapato fechado e de preferência uma bota então meninas e homens deixa sempre uma bota aqui embaixo tem espaço dá para colocar aqui embaixo do do banco tem como colocar uma uma bota tá aqui embaixo do banco tem um espaço bastante avantajado aí para você colocar alguns itens capa de chuva bota luvas jaqueta coloquei essa minha jaqueta aqui embaixo do banco então dá sim e aí quando a gente fala de maxi scooter por exemplo você tem um suv e aí você não tá aguentando mais você tem um carro legal confortável ou que seja um carro menor mas bem confortável você não tá aguentando mais o consumo não tá aguentando mais o engarrafamento trânsito aquele para e vai esse é o tipo de veículo que você pode sim uma moto que você vai ter conforto essa diferença você não vai ter agilidade de uma escuta de baixa cilindrada até 160 cilindradas mas pelo menos você vai ter o conforto que você vai abrir mão do carro né no carro se abre mão desse conforto mas com uma maxi scooter dessa que é uma de baixa cilindrada mais de 39 cavalos 3,9 kg de torque praticamente quatro um só fazão desse bolha uma bolha linha dessa aí que protege bastante e toda a segurança porque essa escuta aqui tem controle de tração o banco também eu falei do conforto do banco mas eu vou repetir o banco é um show a parte porque tem a gente acabou de passar pelo centro financeiro de salvador tá galera avenida tancredo neves eu tô achando até que tá tá de boas viu o engarrafamento não tá pegando não não sei se é por causa do período de férias sei lá mas tá tudo de boa e você vai ter todo conforto aqui numa escuta dessa que tem um só fazão que é um banco inclusive banco em dois níveis para o carona se você vai com carona carona vai tá bem também minha esposa rodou gostou bastante ficou impressionada porque tá em dois níveis então ela ficou mais alta ela consegue ela gosta de ver o que tá rolando na na frente né e ela ficou satisfeita mas eu vou ter aqui um vídeo review específico de garupa com a doutora Sara dando opinião dela e aqui já outro padrão de moto mais confortável não que você tendo uma x ma uma animax né você também não tem um conforto mas aí eu tô falando de segurança controle de tração eu sei que tem a a própria urban 150 com controle de tração né é uma moto de 150 cilindradas essa é massa né inclusive super recomendo a urban 150 da chinerai tá recomendo para caramba painel tft conectividade basicamente tudo que essa aqui tem a urban 150 tem então procure aí a mega motos aqui em salvador meu seu patrocinador que vende os produtos da chinerai entre em contato com a mega motos para você poder reservar a sua urban 150 e o pessoal da mega motos envia para o brasil inteiro tá fala com o pablinho fala com o time da mega motos para você reservar a sua urban 150 e se você quiser também reservar uma empresa dessa aqui uma 350 e das ontes entre em contato com o pessoal da líder motos vou deixar o banner fala com o time da líder eles estão mandando para o brasil inteiro agora lembre-se ou você vem vem buscar tá e volta pilotando você vai ter que pagar assim o frete né a cegonha para mandar tua moto certo ou falem com a guimarães motos fala com o time da guimarães motos que é do grupo guimarães também o líder e guimarães também estão vendendo a 350 e vou deixar aqui o banner então essas duas motos que eu tô recomendando bastante a urban 150 da chinerai você pode comprar na mega motos e essas ontes 350 e na líder motos ou guimarães motos eu acho que faz muito sentido para você que quer sair do carro que não quer abrir mão do conforto e da segurança uma maxi dessa tá vendo que não dá a gente por mais você pensa se fixa abração tá bom eu prefiro muito mais me manter seguro do que sair cortando todo mundo com uma jamanta dessa outra coisa legal vocês percebem que eu tô muito mais alto que o carro então ela passa legal com os carros menores a única coisa que eu tenho que tomar mais cuidado é com os SUV então os SUV eu tenho que passar mais com medido porque o espelho retrovisor fica quase na mesma altura mas vocês percebem que eu tô basicamente na altura de um SUV como eu falei no primeiro vídeo que eu lancei com as primeiras impressões eu tô na mesma altura de um SUV e agora vou passar do lado de um SUV mais alto ainda que é esse Toyota aqui na frente para vocês verem eu tô tô na frente de um de um mob mob tá bem baixinho e olha só eu tô na altura desse Toyota aqui ó aí gente tô na mesma altura do motorista do Toyota então é tranquilo passar pelos carros menores mais baixos mas tem que tomar cuidado que eu também a via tá cheia de SUV picape aí ó eu tô na altura dessa picape aqui dessa Toro isso me me deixou bem satisfeito com essa moto aqui mas não pensem que ela tem a mesma agilidade de uma scooter de 160 outra coisa também é o preço né a diferença de preço de uma Maxi Scooter dessa para uma escuta de até 160 cilindradas é muito distante basicamente aí se você pegar uma Urban 150 você vai pagar em torno de dezessete mil reais uma Urban 150 você vai ter aí praticamente os mesmos itens de tecnologia né de segurança dessa aqui inclusive a Urban tem ABS nos dois canais essa aqui também né controle de tração essa aqui também tem só que você vai pagar dezessete mil reais essa aqui ela está em em torno de trinta e seis mil e quinhentos agora em julho de dois mil e vinte e quatro tô gravando em julho de dois mil e vinte e quatro você que tá assistindo no futuro não não sei o preço dessa moto no futuro eu tô falando valores mas eu não não dá para dizer se isso vai ficar no mesmo preço né mas ela é bem muito bem mais cara do que uma escuta com uma urban 150 ou uma n-max então a diferença de preço é gritante para você que quer pegar uma Maxi Scooter saiba que você vai pagar pela pela potência pelo torque pelo conforto mas essa aqui em específico ela entrega muito mais do que as Maxi Scooter que estamos acostumados aqui no mercado e é um outro vídeo que eu vou fazer falando que essa aqui entrega é minimamente o que todo mundo que busca uma Maxi Scooter tem que pagar e tem que ser oferecido né as ondas ela entrega o mínimo que uma que uma Maxi Scooter tem que ter eu não tô desqualificando não muito pelo contrário era o que toda Maxi Scooter tinha que ter aqui no Brasil essa escuta ela entrega controle de conforto, conforto, potência, torque, rodas mais altas, porte, alguns itens de conforto também como bolha elétrica não digo nem necessariamente uma bolha elétrica mas ela entrega minimamente o que uma Maxi Scooter pelo nome até o nome Maxi Scooter deveria ter aqui no Brasil e que na Europa é comum isso então 36.500 em média o preço aqui em Salvador eles cobram 2.000 reais de frete tem outros lugares cobrando mais caro tem outros lugares em São Paulo cobrando mais barato então também o preço conta muito pesa muito nessa nesse momento da decisão se faz sentido para você ou não e se ela se adequa a você outra situação também é o peso ela é pesada não vamos relativizar e minimizar ah não mas ela ela é fácil de pilotar então ela fica leve igual a pluma gente na hora de manobrar aí você sente o peso pilotando ela realmente ela tem uma ciclística deliciosa a 350 e tem uma ciclística ótima mais uma coisa é você você pilotando a ciclística excelente outra coisa você manobrando então a mano a manobra né dessa moto você manobrar atirar do lugar ela não é uma escuta leve então para você que tem estatura uma estatura menor tá nem aí cara vai botando mesmo e ele tá me vendo e você que tem uma estatura menor você quer mais leve eu sei que tudo também é costume né tem pessoas que são menores e pessoas mais leves que não conseguem pilotar motos grandes tá não tô nem dizendo que essa galera não tem condição não mas você que não tem muita experiência com motos pesadas é um ponto a se observar beleza e por último eu não recomendo essa escuta para iniciantes nem a pau Juvenal tá começando não venha não não venha que é barril aqui são 39 cavalos é uma escuta bem potente pesada a questão do peso não vou nem levar muito em conta sobre iniciantes porque eu tô recomendando Royal então não quero também tem dois discursos né eu tô recomendando as motos da Royal as motos da Royal tem o mesmo peso dessa aqui mas quando se fala em peso potência as motos da Royal as 350 da Royal tem 20 cavalos então são motos pesadas sim ao risco para quem tá começando mas em compensação são motos até 20 cavalos então a relação peso potência deixa moto bem fraquinha e é uma moto para você rodar de boas já essa aqui não se você acelerar ela vai e se você não tem experiência você vai se dar mal é o caminho mais rápido para o inferno eu recomendo que vocês assistam vocês aí que não sabem pilotar estão começando querem ter a primeira escuta estão impressionados com porte com a beleza às vezes até você tem condição não vá não recomendo começa com uma 160 começa com uma animax começa principalmente tá aí ó uma urban 150 que tem um excelente custo benefício tem controle de tração tá mais segura do que as suas concorrentes e mais barata e mais completa com ABS em dois canais então começa com a urban 150 depois você dá um passo dessa para essa moto aqui depois de dois anos rodando todo dia aí você vem para uma maxi scooter preciso fazer uma correção lembrei aqui agora eu ainda acho que uma joyride uma uma sitcom e uma cruzinha dá para iniciantes tá eu preciso me corrigir porque elas têm 27 cavalos e eu sempre digo que dá para começar com uma moto de até 25 cavalos então é por dois cavalos que eu não vou indicar sim dá eu preciso me corrigir tá gente desculpa dá sim para começar mas vocês precisam entender que é uma escuta pesada tá agora quando quando vai para uma maxi não aí não vá que é barril mas para galera que quer começar os iniciantes começarem numa joyride que é uma moto que virar aí da dafra uma uma sitcom uma cruzinha 300 todas elas têm um motor de 27 cavalos são bem seguras são legais dá para iniciantes são pesadas mas da mesma forma que eu tô indicando motos pesados da royal eu vou indicar assim essas para essas que são maxi scooter para iniciantes mas essa aqui em específico não porque ela tem 39 cavalos tem muito torque ela é pesada então combina muita coisa aí que vai dar muito mal vai dar muito ruim para você que tá começando enfim deixa aí algum comentário se eu esqueci de fazer mais alguma observação você que tem uma dessa deixa seu comentário com sua experiência você que tem outras maxi scooter outra escuta menor pessoal das scooters aí deixe seus relatos que eu tenho certeza que vai ajudar a pessoas que querem comprar isso aqui não é um vídeo de propaganda da 350 na realidade é um vídeo de orientação para as pessoas beleza então deixa aí seus comentários se você tem experiência deixa seu relato para a gente poder ajudar outras pessoas e você que tá na dúvida ler os comentários que eu tenho inscritos aqui altamente qualificados que estão aqui para ajudar você beleza deixa o joinha me ajuda me segue no instagram seja membro do canal acompanha agora aí o nome dos membros do canal muito obrigado a todo mundo que me apoia valeu e aí 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 Don't you know, fufu-mento Fufu-mento Mentor 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 Fufu-mento Fufu-mento Mentor 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 Mentor